Música Fala galera, todo mundo na paz o senhor Galera, estamos aqui eu e o Vitão Fazendo um vídeo para vocês aí galera O Vito com as cachorradas Olha aí Zuz O Zuz é doido demais galera Gosta do mordedor para danar Olha aí Está o Zuz, está a Hope Está a Queen galera, olha o tamanho da Queen Está lá, está a Roxy Está o Roxy ali, Roxy Roxy, Roxy Come on Come on Está aí o Vitão fazendo uma visita aqui para mim Aqui galera, para o canal Planeta Pets Valeu galera Se dá para dar uma moral aí Que veio para o meu vídeo aí, que eu deixei o link Esse link aqui na descrição Dá uma força aí ao amigo Maldição aqui Se inscreva no canal dele, Planeta Pets Dá essa força aí Para vocês estarem acompanhando aí Ei, ei, ei Ei, ei Come on Ih, good girls Come on É É Dá uma força aí galera, se inscreva aí no canal do amigo Maldição Pets aí Para vocês estarem acompanhando aí Galera, aí é o seguinte Vocês estão sabendo, né Tem a Roxy e a Queen E A gente vai estar cruzando elas, né Com o Hulk Né, olha, está aqui A Roxy Galera, e a Roxy só tem três meses, galera Olha lá Olha lá galera, é disputa Dois beijinhos Dois meses, galera Essa daí é filha do demo Dois meses Dois meses, galera Cachorinha Que linda Puxa Rapaz, não solta não, cara Não solta não Soltou Os dois é forte, cara Não, eu quero pegar ela Pega ela Galera Olha isso daqui, galera Que coisa linda Olha que coisa linda Dois meses, galera Dois mesinhos só, galera Dois dias Tamanho Da monstra Filha do Isso, a filha do demo Neta do Kekoa Pensa no trem bruto Galera, olha o tamanho Da criatura Essa daqui, ó Queen Futuramente aí, galera Vai estar chegando aí Para a Maurição aqui Um filho do demo Pensa num dog top A mãe dele A mãe do filhote Esqueci o nome dela É uma brancona Linda, galera A cadela é muito linda Muito grande Imagina como vai ficar Esse filhotão, hein Futuramente vai estar cruzando aí Aquela, esse macho aí Na filha do Lil Kobe A Giana Que está lá em casa Essas duas aqui Futuramente vai estar cruzando No Lil Kobe Tem a A Roxy A Roxy a gente vai estar cruzando No Tiger No Tiger Para sair um filhotão top Os cachorros grandes Merlin Está aí, galera Bicharada Coisa linda Olha o tamanho dessa cadela, galera Três meses Três meses, galera Dia Ela nasceu dia sete do oito De dois mil e dezenove, galera Olha o tamanho dela Olha o tamanho Olha o tamanho Galera, eu quero que vocês acompanhem bem O desenvolvimento dessas cadelas Nossa aqui Para vocês estarem vendo aí Como é que vão ficar Muito grande Só tem três meizinhas Criança Vai dar Um trabalho grande Para cuidar disso tudo Mas Recompensa vem Porque tudo na vida Tem que trabalhar, galera Nada vem de graça, não A gente tem que trabalhar Meu dia a dia é corrido Todo dia eu tenho que Limpar o cocôzinho delas Limpar o xixi Dar comida Cocôzinho Porque elas estão pequenas Mas daqui Se ela tiver um ano Para lá Vocês vão ver Então, galera É Para mudar a nomenclatura É Mas é muito amor, né Muito amor Muita dedicação com os animais Eu e o Vitão Vitão gosta demais E estou muito feliz Com essa parceria com o Vitor Que ele merece O cara é muito gente boa Muito simples Hoje, né O domingo Ele trabalha hoje ainda Mas veio aqui Fazer essa visita aqui Para mim Para estar mostrando os animais Para ele Que ele não tinha visto ainda A Queen E aí ele veio ver Vem ver os filhotinhos da Hope E veio ver A Roxy Como é que ela está ficando Né, galera E daqui um dia Eu vou lá Visitar ele Para ver A bitelona lá A grandona A gigante Mística Pô, você não esperou Fazer a propaganda? Mas é isso aí, galera Está grandona Olha lá Como é que está a galera Eu vou estar cruzando No filho do Dema Futuramente Ó, a Mística já era Vai ver como é que vai ficar Galera Olha que show de bola Olha lá A Queen brigando com o Zuz Galera Olha aí Vê quem vai ganhar O Zuz é mais forte Que é mais velho Mas eu quero ver daqui um tempo Olha lá Galera, então é isso aí Né Forte abraço Não esquece de dar aquele like maroto Estou aqui com o meu amigo Vitão Uma parceria forte Que nós vamos estar levando para o Brasil E eu e ele Vamos fechar esse sangue aí Sempre Né E levando para o Brasil aí Sangue bom E muita Coisa boa Muita Só monstro Só monstro É um projeto gigante Beleza, galera? Valeu, galera Valeu Fui Fui A cachorrada Tá lá Não fica de olho na... Não fica de olho na...